Olá amigos da 12 Intes Brasil, hoje trazendo aqui para vocês Lisette Melendez, Together Forever, freestyle da melhor qualidade, capa original, disco novíssimo, enviamos para todo o Brasil, lembrando que no nosso site aceitamos cartões de crédito, mercado pago, fag seguro, boleto e depósito bancário. Receba no conforto da sua casa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.